Row, 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 four Aê, 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 aê Savelado, estudado, não tem como ter curado Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Então a melhor arma contra o governo é seu saber Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aê, aê, aê Sa desca ação, meu irmão, tá ligado? Daquele jeito eu Já vim aqui pra mandar minha rima Honrando cada dia que eu senti pelas instituições E eu tô aqui, nessa arte da esgrima Medutando de frente pra uma muralha da China Pra mim eu sei mal bem que você é o MC Fote Mas não dá nada lá, nós entresenta a ferramote A leste, para dessas fitas Mas se você é um mano grande, a queda vai ser maior ainda Então já não dá nada Por isso meu mano, eu mando o tafer embolada Cê sabe né meu puta, eu vou mandar com a mão Falei que ele é uma muralha, mas eu vi pra ser traficou Cê fica o meu rupano, cê tá ligado o truta Que eu já ouvi o rupano E pra deixar estreito o caminho do amiguinho Eu só vou mandar um salve pra favela, essa vozinha Tá com um jeitaço, muralha da China jamais Até porque eu sou a muralha da paz Eu faço tudo, esse inteiro eu ego, esse inteiro a grana E eu tô aqui, tipo muralha africana Vivendo a minha vida, tomando até no ódio E esses caras pelo ódio, não quer ver meu pódio Mas eu espero que eles me acompanhem no futuro Essa muralha vai tacar, esbarrando pelas farfãs Eu tô vivendo a minha vida Esse ódio antigamente, era uma coisa que era construtiva E esse mesmo ódio que eles tentam derrubar É a muralha que não faz pra mim nunca ter mais vida Às vezes eu pensava que esse mundo era distante E que essas pessoas conseguiam ir até aqui E se eu travei nesse primeiro round Significa que o segundo vem forte Porque eu não vou desistir É isso, vamos pra votação Palmas, 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 palmas Atenção à votação, barulho pra um som com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das imagens de Que lua Diferentemente o barulho pra quem gostou das imagens de Zulu Z Que lua, 1 a 0, mas tudo que vai Agora DJ, daquele jeitão, pai Apua, hein Já dava um pauta aí, já sabe, né? Deixa eu ir, deixa eu ir Ai Vai ficar no frio Vai ficar no frio Lindo de mil Vai ficar no frio Vai ficar no frio Oh, oh, oh Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Conceitação que eu tenho na vez Tudo que eu faço é diferente Eles acham que eu tô pôr E eu tô bola no pente Rumo de ouro fechado E agora ele tem a ventige É porque eu tô conceitando o poder No meu sério é fruto Se puxaca de virgem Mano Eu tô gravando Me diz, não tô prazer Porque eu posso e tudo que eu quero Não vou deixar essa mão Pega uma hora Até eu não posso A gente tô igual a zero Pega a rua na vida Pra ser um contato E isso mais me sei Porque eu sou aquele mano de preto Fuzilando, todo mundo respeita Mano Eu tô no meio do peito No meio da rua Vem cá, sabe, sempre continua Porque eu sou o cara E eu sou mais o verdadeiro Eu tô tipo no pico E jogador brasileiro Eu não digito nunca Porque eu vim lá do poeiro Fuzilando, faço tudo que eu quero Pois a minha luta é com o governo Nunca vai ser por puro ego Tá ligado? Tá? 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 Ah Ah Igual aqui de olho fechado De crente pro animal Pois se se olhar nos olhos Vira uma estátua de sol Né não? Explica que pensa rapaziada Ele vira um tabirinho Queijou para a minha pedrada Oh Cê já tá ligado, babuha assim Você é o mega maloqueiro Espere isso de mim Você veio do poeiro Sabe que eu tô que vua Mas calma, na minha chupão E me conta um piti-pira-pã Eu sou do poeiro Sabe, eu não sou escloto Vivo daqueles que querem ver um fonte no esgoto Eu não sou do poeiro Sabe, na rima finja Eu vim na rataria Play nessa taruga ninja Viva Terceiro 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 Ai, eu não sei, mano Então é máximo Quando começa o terceiro Eu começo Tá aí, terceiro ao round certo Mas ele já nessa por aí No malmidade É a semana e final Só tem essa final Depois já era, meu parceiro Tô aqui pedindo vários A boa mudagem, você é que decide, pai. Já não é uma pauta aí, só quem tá gostando, só que vai. É uma travão, Sonelec, é uma travão, caralho. Sim, 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 sim. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Eu não quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Quero ver eu matar ele. Ei, 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 ei. Aê, sendo fechado eu olho pro meu oponente. Pois você que é o meu pesadelo pode estar aqui na frente. Pois eu sou vagabundo, cristal e gel e ungo. De tanto que eu, cê tá dela rindo, olhando no olho aqui de todo mundo. Mano, cê tá ligado? Por isso mesmo que é pouca energia. Até porque, alto pra trás, os arredados foram contra a minha. Mas, eu ainda tenho energia. Cê tá ligado? Eu não sou vacilão. Pois eu ainda deixo no meu pé. Enquanto bater aqui no meu coração. Enquanto não bater no meu coração, eu tô vendo que tudo que eu faço é verdade. Independente de quanto eu perca, ou independente se eu casa de casa. Porque eu sei que esse mundo tá me olhando. E eu entendo a verdade. Porque eu já cansei de viver no poema. Hoje em dia eles vão ter que negar maldade. Eu tô aqui. Sou mais um guerreiro astuto. Vamos embora o aqui de todo mundo. Você tá ligado, truta? Que eu tô fazendo isso com a galera. É porque eu sei que a minha rima movimenta todos os corações. Por isso que eu me tornei uma estratosfera gigante pra galera. De noite pra galera, tá muita treta. Mas pra ter dessa galera, aquilo é igual cometa. Mas calma, ele é meu truta. Sabe que é sem melhor. Pra substela cadente, eu fiz o pedido. Aí eu acredito, eu ia me ser melhor. Traz um aviso menor. E na verdade cê sabe que é um ali lindo. Você é uma estrela cadente. Aparece o pedido. Então, uma vez no mundo. Então, você já sabe que esse pedido não vai acontecer. E o pedido que eles fizeram agora é pros luz ao vencer. Não é uma vez no mundo, eu já explico pra cês. Cê é devorador de mundo, é o mundo de cada vez. Aê, cê tá ligado? Por isso mesmo, não sou vacilou. Até porque eu só vi as estrelas, mas aqui no palco é só constelação. E caso você tá querendo até ser um galactos no seu improvisado. Então agora você se fudeu em cima do palco, seu filho tá prateado. E não é uma pena de você, você já sabe. Não tem como aqui se vencer. Até porque esse mundo é grande demais para o MC, não é você. Eu sou clínica prateado, logo esse arrombado. Eu sou da rua, então meu clínica é um esquentista que é dourado. Aê, cê tá ligado? Não é para o polícia que agora é a piste. Até porque diz o 960, pode chamar pila de babone custe. Não é um babone custe. Na verdade, cê sabe que cê é uma frota. Você é a copa da copa da copa. Então, cê chama o Zulu de Tony Hawk. E você tá nessa fã? Na verdade, eu faço aqui para nós dois. 900 pontos por segundo, 1 milhão de pontos. Isso é Playstation 2. Muito bom, eu venço o terceiro round. Aê, eu jogava Tony Hawk no Play 2, mano. O 960 era a manobra mais treta, moleque. Tá porra aí. Vamos para a votação, rapidão aqui. Só vai passar para a grande final. Então vamos decidir com sabedoria aí, certo? Aê, o barulho para quem gostou das rimas de Quilua. Computado, diferentemente. Barulho para quem gostou das rimas de Zulu de Zulu de Zulu para a grande final. Muito barulho para a Quilua também.